Final de semana, vida de bacana Quem não gosta não, tudo, yeah Meu balão inflama, bebendo bucana Quem não gosta Quem to dando papo, vou passar por cima Desce do palco, não mexe com a firma Tô blindado, rajado, abençoado por Deus Toda inveja vai ser dissolvida O trem tá na pista, marola no morro Cabelo na régua, disfarce no couro Eu tenho conceito e disposição Os cria na pista chamam de paizão Fala de mim, não tem dó nem perdão No início de tudo, cê não tava não Uh, uh, yeah Raiz, porra Final de semana, vida de bacana Quem não gosta não, uh, yeah